Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play para mais um vídeo de um jogo novo aqui. Dessa vez eu estou trazendo para vocês o Monolity, que é um jogo que eu recebi também de presente do desenvolvedor. E vamos ver qual é que é deste game, que obviamente tem um estilão retro. Até na resolução, ele tenta fazer uma resolução ali 4x3, até menor do que isso eu acho. Eu estava vendo as opções aqui, a gente pode colocar scanlines também, se a gente quiser, para ficar ainda mais um visual retrô aqui. Cadê? Vídeo. Nós podemos colocar CRT, mano. Monitor de tubo. Desce, 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 CRT, scanlines, olha que beleza, parece que estão jogando Tekking ou Fighter, velho. Aí beleza, volta, volta, volta o trem. E do que se trata este jogo? É um jogo shut up, bullet hell, ou seja, vai ter tiro para caramba na tela, a gente vai usar a navinha dando tiro. Só que ela é roguelike também. E ele se passa dentro de salas. Algumas coisas não estão voltando muito bem, né? Nave dentro de sala. Eu não sei, viu? A shots come na prática aqui, mas pelo visto, ele é um jogo bem positivo. A galera está falando bem dele. Vamos ver, né? Vamos começar o jogo. Start. Ai, meu Deus. Começou. Olha, eu tenho duas miribas, eu tenho alguma coisa infinita, eu tenho 10 HP, o multiplicador está no 1, eu tenho 0 gold ou ponto, sei lá. WSD se movimenta. Olha que nave bonita. Eu uso o tiro aqui, é isso? Eu estou movimentando, sou muito movimenteiro, rodando. Oi, vai rodando. E o L mouse da tirinho. Olha, tirinho, eu gosto de tirinho. Olha essa linha, está vendo? Então é tipo um roguelike, but hell, retrô. Uma coisa linda, né? Obrigado, Mercado Indie. Botão direito, dá o dash. Olha, aqui eu não posso subir porque o vento me empurra, mas com o dash. Ah, com o dash tudo eu posso. Vamos continuar subindo. Tab, map. Map, tem map, map. Beleza, eu gosto de mapas. É, vai ser de exploração. Legal, vai ter um foco de exploração. Eu pensei que ia ser tipo salas randons que iam aparecendo. Eu tinha que vencer as salas e acabou. Mas não, tem exploração. E esse laser aqui vai matar? Ai, meu Deus. Levei dano. Onde que fica o meu HP, por gentileza? Ah, deve ser as barrinhas verdes aqui. Deixa eu ver se eu levo mesmo. Ah, não. É o coração, meu HP. E eu não estou levando dano com este laser. Obrigado, hein? Pelo menos isso. Sem dash. O dash também não resolveu. Vamos para a próxima área. Olha só, que bonito. Eu não sei o que é isso. Parece uma cápsula, né? Como se tivesse um corpo aqui dentro. Vou colocar alguma coisa aqui dentro. Eu vou entrar. Eu que tenho que entrar. Quebra o negócio. Quebra o negócio. Caramba, explodi. Selection room. Map screen to teleport from anywhere. Tab. Olha só. Eu posso me teleportar para onde eu quiser assim? Fácil? Que tranquilo, Visc. Vamos para a nova sala. Não posso. Salas não descobertas ainda. Não dá para dar teleporte. Então, vamos entrar nela. Assim mesmo. O que eu destruí lá atrás foi o computador. E L? L é bomba? De que L que vocês estão falando? Ah, o L shift. É ali. Fletinha para cima. Entendi. Bomba! Ganhei uma bomba extra. Bomba de novo! Ganhei outra extra. Que maravilha! Vamos lá! Começou? Vai começar agora! Tem que tirar desse negócio? Estou dando tiro. Explodiu o bagulho. Meu Deus! Apareceu o boss e levei dano pelas costas. É o boss? Não sei. É um menino simpático. Ó, o bullet hell. É bullet hell mesmo, hein? O Luka não é bom nesse estranho não, viu? Eu até tento jogar o Storron de vez em quando, mas não dá certo. Vamos lá, né? Vai, Luka. Tenta se concentrar aí e esquivar nas balas infernais. Você tem o dash, né? Qualquer momento você dasha os negócios e tudo aí. Que tal uma explosão? Que tal duas explosões? Já que eu tenho duas bombas. Meu HP tá no 10 ainda. E eu não tô entendendo o que é aqueles quadradinhos ali, verde, que estão trocando toda vez que eu desço um tiro. Deve ser o carregamento da arma e explodir o inimiguinho. Falou! Eu vou atrás. Escalvation. Eu acho que começou o jogo de verdade agora, então, né? Nada de tutorial. Agora é só cair pra cima. Tutorial legal, né? Não foi muito chato, né? Não foi repetitivo, né? Pra seguir de boa. Então, vamos lá. E aí, meu povo? Eu cheguei. Tenho que enfrentar inimigos estranhos. Eu não sei se vocês vão dar tirinho. Estão dando tirinho, hein? Vocês deram tirinho que eu ouvi. Eu não tenho mais bombas. Eu preciso de bombas. Alguém, por favor, me dá bombas. O problema é que o cenário tá protegendo os caras, né? Então, eu vou ter que ser meio curioso, né? E atacar a minha distância. Isso aqui é o quê? Pra explodir? Não. Não é nem pra explodir, nem pra pegar. Tá esquisito aqui o negócio verde, né? Mas eu acho que é proposital. Dá um efeito aqui. Não sei se vai pegar muito bem no vídeo. Mas tá tipo trêmulo a imagem aqui. Com pisca bem rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui na outra sala. Caveirinhas! Caveirinhas! Ó! Que coisa bonita! Isso daqui tá me lembrando o Isaac, né? Não tem como. Roguelike de salas, assim. Dando tirinho e fugindo de balas. De coisas de outras criaturas. É o Roguelike Isaacoso. Vamos lá, vamos matar. Ô, meu Deus! Caramba, o bagulho já começa a se cuspir no Branstor. Na minha cara, meu! Legal que eu tô enfrentando inimigos um tanto quanto orgânicos, né? Eu não esperava por isso, não. Pensei que ia vir só os robôzinhos. Uma parada meio high-tech extrema. Mas olha só. A fase é sombria. Tem prisão. Tem uma caveira com uma vela em cima. E tem uma música muito agradável. Que talvez não é 100% clima não, ambiente. Olha só o shopping! Eu tenho quantos G? Eu tenho 249 G. Dá pra fazer muitas Gs. Mas não posso comprar nada. Fire Bomb. Lock Vault. E o outro tipo de arma. Vulcan. Ricochete. E homing. Que beleza! Mas vamos embora. Porque eu não tenho dinheiro, cara. Agora eu vou ter que ir por cima, né? E de vez do lugar, ele dá o teleporte, ele fez o caminho manual. Olha! Maldade! Tô vendo a maldade dessas criaturas aí. Continua seguindo na direitinha aqui. Olha, o que é isso? Tem o desenho de uma cruz. Isso aqui recupera a minha vida, é? Ai, meu Deus! Increase maximum hit points by 1, 3. Negate damage while more than 2 bombs. Shop itens are 33% cheaper. Vou pegar esse primeiro item, vai! Eu não sei exatamente o que é o hit. O HP máximo aumentou. Olha que legal. Mas eu continuo com a mesma vida. 9. 9 de 13. Muito bom. Cortei. Gostei. Vamos continuar aqui. Meu tiro, eu acho que é melhor. Ai, meu Deus! Caramba, mano. Tem umas coisinhas aqui que é meio presepadas. Tem que ser ligeiro, né? Eu não podia ter quebrado o negócio no meio. Eu devia ter precisado atenção. Eu não posso já chegar dando tiro em tudo, mano. Presta atenção, Lucan. Essa porta está trancada. Eu não posso abrir. E o que que temos aqui? Olha só. Um boss. Levei o tiro? Não levei. Agora levei. Oh, meu Deus. Tá, Lucan. Vamos lá, vamos lá. Blood hell in the soul of night. Explode a parada. E eu ganhei um brinde. Ganhei coração. Plus. O que que tem mais aqui pra esquerda? Mais um robôzinho bonito. E os fantasminhas que me perseguem marotamente. Tudo bem. Tudo tranquilo. A salinha de baixo aqui. Vamos ver o que nós temos. Células estranhas. Fantasminhas agora de fogo. Porque eles queimam e explodem. Aqui peguei mais alguma coisa. Não sei o que que eu ganhei agora. Mas eu sei o que eu ganhei. Oh, meu Deus. Um fantasminha que faz... Agora ali o meio Mario, né? Gostei disso. Mas já morreram todos eles. Caramba, eu tô achando o jogo bem simpático. Por ser um jogo cham-up, né? Shot em up. Eu tô achando ele muito simpático, né? O jogo tá bem simpático. Eu tenho que escolher um dos dois itens agora. Vulcan. Tripol. Fires and trees. Burst. Fires and short bursts. Charge fast. Eu tenho charge. Carregamento. Arcturamento charged. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Eu tiro triplo. Oh, respeita, hein? Coisa bonita. Só que são duas coisas que mudam, né? Talvez o especial mude. Não sei, a gente pode testar no boss. Mas o meu disparo tá diferente. Respeite-o. Caveirinha malvosa é fogo, né? Tinha pouco espaço pra fugir aqui, mas foi de boa. Ah, munição consome nesse jogo. Que maravilha. Explodiu o negócio aqui. Desculpa. Foi bom. Eita, boss. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar o boss. Vamos matar o boss. Vamos matar o boss. Vamos usar o shift aqui. É, o especial não mudou, não. O especial continua o mesmo. Não, não tem problema. Não tem problema. Vou usar de novo, porque ele é boss e boss merece todos os meus especiais. Vou usar de novo. Ele tá quase morrendo. Eu tenho 7 de HP. Eu vou sobreviver. Morreu, boss. Gostei no começo, hein? Bem simpático. Não foi tão difícil como poderia ser. Munição. Bomba. E coração. Obrigado por todos estes itens maravilhosos. Subindo. Ih, caramba, mudei de fase. Eu deixei coisa pra trás. Agora já foi. Mudamos a temática. Mudou a música. São outras emoções agora. Mas continuo com o mesmo tiro triplo. Pelo menos isso. E aí, gente. Beleza? Tem caverias aqui ainda. Tem alguém fazendo umas coisas meio sombrias. Sai daqui, ó. Fogo do cão. Oxi, oxi. Como que foge desse trem? Mata essas praguinhas. Mata outra praguinha. Mata tudo. Ó as bolinhas vermelhas aí. Cuidado. Sai. Como que eu destruí esse negócio aí, esse trem, mano? Negócio chato do meio. Ah, tem que quebrar os blocos pra depois quebrar ele, né? Dá licença, viu? Tô entrando aqui na sua casa. Explodiu na minha cara, impressão minha. Jogo salantra. Caramba. Vamos lá. Vamos continuar matando esses rostinhos tristes e esses... O que que é isso? É, são maguinhos. Tão vendo o chapéuzinho deles, né? Eles abrem sobretudo e soltam a magia. Estou entendendo. Não é a magia exatamente. Eles estão summonando. São summoners, né? Não quer dizer que vocês gostam de ficar summonando as coisas. Olha, levei. Eles são espertos. Eles ficam fugindo, mano. Pai de fugir, ô seus cão. Não morre. Morreu. Aê, aê. Consegui, consegui. Tá tudo bem. Ganhei munição. E eu tenho quatro corações só. É, acho que vamos falecer. Mas tá bom. Tô gostando do meu primeiro desempenho aqui. O que que é isso aqui, meu? Que medo desse alienígena. Couti, couti. Couti, couti, couti. Que parada trevosa. Se eu pegar o item, começa uma treta, será? Ganhei seis power bombs. Lose a max bomb. Parece uma espécie de ritual, né? Peguei. Tudo bem? Acho que tá tudo bem. Esse silêncio, velho. E esse bicho esquisito aqui, mano. Que maravilha. Eu tenho muitas bombas agora, tá? Me respeitem. Ó o diamante. Peguei dinheiro. Olha só, aqui eu posso ganhar mais uma nova habilidade, né? Vamos ver, vamos ver. Faça um upgrade. Olha só, tem uma habilidade stealth aqui. Eu vou pegar. Os inimigos demoram mais para sentir a sua presença. Com o quadro de vida, eu acho isso bom, né? Quanto mais tempo eu tiver, melhor. Olha os bichos perseguindo aqui, meu. Olha os tiros para tudo que é lado, velho. É caótico, né? É bonito, caótico. Cadê, cadê? E aí? Bonitinho. Batei. O cara meio que se defende, né? Mas não foi suficiente contra a minha pessoa. Eu não posso esquecer que eu tenho bombas, né? Eu tenho pouca vida, mas tenho bastante bombas. Tenho mais bomba do que vida. Olha os tirinhos lá. As malandragens dos caveirinhos. Lucan. Aqui é ousado. Levei o tiro na cara. Droga, Lucan. Três de coração só. Estou muito triste. Paradinha mais louca aqui, hein, mano? Caramba, como que fode isso aqui? Ah, solta a bomba. Só tenho um coração. Solta todas as bombas. Solta as bombas. Bomba para todo mundo. Coração. Coração. Eu estava precisando. Preciso demais. Muito mais. Caramba. Olha o painel aqui. Todo doido, mano. Porque a nave está para explodir, velho. Não posso esquecer que eu tenho dash. O problema mesmo do jogo não é fugir dos inimigos. O problema é... Esquivar das balas, né? Dos tiros. Isso aqui é para invocar o boss, né? Se eu não me engano. Ai, que medo. Invocou. Ai, meu Deus. Caramba. Que fase doida. Cuidado, Lucan. Cuidado. Já solta as bombas aí. Especial. Vocês estão aí. Só mais uma. Pronto. Acabou. Um coração. Levou o tiro. Morreu. Levou o tiro. Morreu. Ai, ai, ai. Esquivei. Ai, ai. Quanto morri. 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 Ai, quanto tiro. Eu fugi de novo. Eu não acredito. Corre. Corre. Deu o dash. Deu o dash. Tô vivo. Tô vivo. Eu não acredito que eu tô vivo ainda. Caramba, velho. Com um de vida. Ai. Ai. Eu matei ou morri? Eu morri. Caramba. Eu esquivei de um monte de tiro mentiroso. Eu fui lá e me joguei num tiro que eu já tinha passado esquivado. É, o nervosismo toma conta da alma do ser humano. Mas peraí, peraí, peraí. Eu gostei do negócio que eu não jogava de novo. Sabe onde eu estou? Eu estou na sala das reticências em um ponto. Meu Deus. Que porcaria. E aí, meu amiguinho. Dá um abraço. Supe. Supe o quê, mano? Pode dar um tiro e você não pode. Por que? Olá lá. Eu não vi você aqui antes. Você é da sua face? Eu sei. Então você vai vir aqui para poder ter ou para atacar? Outro mundo dos pulsos. Como eu poderia? Oh, não me lembro. Só como o Beater é tudo. O nome é Clenis, por favor. Obrigado, né? Você é muito fofinho, gatinho. Eu acho que nós vamos ver muito mais outros. Então você melhor lembrar. Talvez, certo? Não lembro mais do seu nome. Já esqueci. Tchau. Meu Deus. Começou. WSD para mover. Oh, peraí, né? Eu gosto de tutorial, mas... Ficar repetindo tutorial eternamente talvez não seja tão legal. Olha só. Fiz o tutorial. Ah, eu entendi. O tutorial que eu refiz, na verdade, faz parte da sala. Isso aqui é tipo um lobby. E eu posso interagir com a mesa, posso escrever nos arquivos com minhas mãozinhas de nave. Não, não posso. Advice Gossip Shop. Shop! Ah, você vai vender coisas, então. Né? Vai gastar chips. Quanto que custa cada um? 150 mil. 100 mil. Vai. Oi, 100 mil? 50 mil. 75 mil. Eu não tenho dinheiro. Falou. Talvez sejam itens para você utilizar. Eternamente no jogo. Tipo, upgrades fixas. No personagem. Independente da... Do que você encontrar pelas fases, né? Você sempre vai sair com aquilo ali novo. A gente já viu isso naquele... Lizard Wizard 2, né? Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Olha só. Começou com o negócio da Nutri. Bem, isso não é simpático, mas eu tenho 10 de coração. E dessa vez eu quero sobreviver pela eternidade. Legal. Tem umas pedras meio tetris aqui que me ajudou a vencer a parada. Mas tomar cuidado para esse negócio não me esmagar. Olha só. Essas carinhas são desafiadores. Porque eles dão muito tirinhos. Esquivei, esquivei. Oi. É, está tudo bem. Está tudo sob controle. Olha. Vai para lá. Assombração. Ah, eu rio que o Luca não é bom de mira, né? Mas tudo bem. Consegui me virar bem dessa vez. O que é isso aqui? É para recuperar toda a munição. Mas como eu não estou com uma arma que gasta munição, não vale a pena, né? Ih, eu perdi? Como é que eu perdi? O negócio explodiu, né? Antes de eu sair da sala. Não pode deixar itens para pegar depois. Como é esse jogo? Eu vou ficar chateado, hein? Isso aqui é água. Olha que legal. Água. Walter. 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 Deixa eu ver aqui do lado. É sumir o item mesmo, hein? Se você não pega o item, o item se suicida. Que coisa incrível. Vamos fazer uma upgrade. Ha! Aumentar o dano em 10%. Obrigado. Eu não sei porque eu coloquei por cento no plural, né? Uma viagem. Olha só, portais. Portais. Que maravilha. Devei dois hits já. Estou insatisfeito com o meu desempenho. Olha só, o shopping de novo. E aí, amigão? 500G eu tenho, hein? Posso pegar um coração. Vamos pegar um coração, vai. Ah, cantou a musiquinha, foi. Pena que você é feio pra caramba. Meio assustador, viu? Comprar coisas com você. Não sei se está sendo um bom negócio. Para onde vai esse dinheiro? Hein? Capitalismo social, rapaz. Que viagem, né? Vamos matar o carinha aqui. Maravilhoso. E o que nós temos nesta sala? Mais inimiguinhos. Por enquanto o jogo está seguindo uma rotina tranquila, né? A primeira fase vai de boa. Será que tem salas secretas aqui? Like Isaac. Olha só. Mais um pacto com o alienígena do além. Perca metade do seu HP e aumente em 20% o seu dano. Obrigado, viu? Falou. O que é que é essa área vermelha aqui que esse cara estava fazendo, mano? Ele estava bufando os inimigos? Ou ele ia linkar os inimigos e fazer alguma coisa maligna? Não sei. Explode a parada, bicho. Eu posso escolher um dos dois itens. Laser. Ou charge. Vamos pegar o laser. Eu tenho laser. Eita. Laser dá uma rebimbada cruzada aqui. Muito louca, mano. Curti. Vamos ver se vai funcionar com outros inimigos, né? Não basta ser bonito. Tem que ser funcional. E aí, boss? Começou. É um robôzinho. Olha que bonito. Olha o laser, hein? Olha o laser, irmão. Só nos lasers malignos. É meio inconstante esse laser cruzado que sai a mais, né? Mas meio que me defende ao mesmo tempo, né? Então é legal. E esse boss tá bem tranquilinho, né? E aí? Cadê o monstro? Cadê o monstro, hein, boss? Tá de boa, né? Ele não mora aqui, né? Ele mora em outra quebrada. Em outros porões. Mas tá aí. Matei. Nossa! Mas que susto, mano. Eu pensei que ia ter que esquivar esse caos do caramba. Vamos pegar meus prêmios. Bombe up. E mais uma de coisa. Partiu a próxima fase. Descendo. Arquivos. Ó, na teleporte. Que bonitão. Mas o meu laser é muito forte. Você não aguenta contra. Aumentei meu máximo de bombas. Legal. Ó os tiros. Esses caras que tem que esperar abrir pra acertar. Sempre é uma despaciência enfrentá-los. Levei um dano. Eu levei um dano. Já encontrei um shopping. É um shopping isso aqui? O que é isso aqui? Posso pegar coração. Posso recuperar três corações com uma slime. E também coração. Eu não vou trocar de arma não, viu? Muito obrigado. Eu não sei se é um shopping na verdade isso aqui. Eu não entendi o que é isso aqui. Dois HP, dois HP. Tudo é dois HP? Deixa eu pegar um coração aqui, ó. Esse daqui recover dois HP. Eu vou pagar um pra pegar dois? É isso? Ai, caramba. Eu gastei do HP máximo. Eu tenho nove. Eu tava com dez de HP máximo. Agora eu tô com nove. Entendi. Troca as malignas. Vamos continuar aqui a exploração que o meu negócio é matar diabo. Eita! Eita! Ok, consegui esquivar. Mata o maginho do meio que o maginho do meio não tem blindagem. Agora pega os outros. Boa! Vamos para a próxima sala. Oh, meu Deus! Upgrade! É meio creepy, né, essa upgrade? Porque parece que a nave entra num caixão e os tentáculos cibernéticos te prendem. Eu tô gostando, porque o jogo, do mesmo jeito que ele é good vibe, né? Ele é contente, tipo, a musiquinha te anima. E tem umas paradas meio sombrias, mano. Isso aqui também é muito sombrio. Olha o barulho que fica fazendo quando a gente tem que escolher upgrade. Meu! Muito bom! Revela algumas salas e mostra o HP dos inimigos. Peguei esse bônus aqui. Vamos enxergar agora quanta vidinha tem os inimiguinhos. E aí, inimiguinho? Quanto de vidinha você tem? Olha lá, ó. Tá aparecendo a barrinha embaixo agora. Legal. Gostei disso. Matei o cara com facilidade. Vamos recuperar minha munição que tava quase acabando, né? Eu esqueci. Munição acaba. O tiro acaba. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Não pode errar tiro, então. Tem que ser um menino econômico. Tomar cuidado com essa economia aí não acaba se matando também, né? Max. Munição? Foi? Eu acho que foi. Sala do boss. Ignore. Isso aqui dá uma arma, né? Tá na hora de trocar, então. Arc BT1 Enemies. Gritter Spreading Damage. Espalhado? Ou em forma de arco? Vamos pegar a forma de arco aqui. Não é exatamente em forma de arco, né? Talvez na hora de matar os inimigos. Ou será que foi só uma má tradução do Lucan? Pra variar. Mato os caras de cima aqui. Esses caras de cima aqui tão parecendo aquelas aranhas malvadas. E eu nem vi vindo esse branquinho aqui, mano. Porque os caras lá embaixo ficam sumonando. Pronto. Tudo resolvido. E aí? Meu disparo novo é bom? Não sei. Eu gostava do laser. Vou dar o teleporter rápido aqui. O que nós temos nessa sala debaixo? Não sei. Isso aqui é um portal? Ah, é um portal. E aí? Tudo bem? Deu um mergulho na água e foi embora. Freeholding. Obrigado. E agora é a hora do boss. Chega, boss. É hora da vingança. Será que é outro? É outro? Presence. Eita, caramba. É uma presença. É um olho maligno. É a sombra do inferno. Que medo. Olha os tiros vindo de trás também. Já explodiu a primeira parte do negócio. Tá tudo bem. Boss sumiu. Eu posso dar os dash aqui e fugir dos inimigos. Boa. Olha lá. Presença. Presença. Pega a presença. Pega o zóio. É o zóio de bagulho também? Caramba. O pessoal curte o zóio, né? O zóio é uma coisa muito holística. Por isso que tá aí tudo. Ai, caramba. Levei na cara, hein? Não levei não. Olha a bomba pra tirar os disparos da minha cara, né? Droga. Já levei. Vamos de bomba de novo. Tenho duas bombas ainda. Gastei de novo. Mata a presença. Virou um rosto maligno agora. Virou um capiroto. Ai, ai. Olha o olho. Olha o olho. Olha o olho. De olho no olho. Sai, sai. Sai, sai. Quantos tiros, hein? Parabéns. Opa. Quase. Tá tudo bem. Venci. Explodiu. Sangue, morte. Vitória. Falou pra vocês. Próxima fase. Ó. Estou na terceira fase. Matrix System. Que música bonita. Vamos escutar a música. A gente pode ir ouvindo conforme eu vou explorando, né? Não precisa parar pra isso. E aí, amiguinhos? Tô deixando vocês lentos que é o efeito da minha arma, né? Muito legal isso. Opa. Eu levei dano, né? Mó besta. Mó besta você, Luca. Deixa de ser besta. 210 de munição. Essa munição é Eternium. Mas eu quero outro. Eu quero laser de novo. Esse daqui é laser. Atravessa o inimigo. E solta Radiante Bullets. É um laser diferentão. E eu gosto de laser. Vamos ver como que esse daqui é. Olha só. Vou ter que fazer um assassinato da minha família aqui. Deixa eu só matar o cara de baixo. Tudo bem. E aí, família Peixinho? Como assim, mano? Coitado dos peixes, né? Eu acho que eu precisava matar eles. Eu precisava. Talvez sim. Talvez não. Mata aqui os coisinhas tudo. Os caras de gelo agora, hein? Respeito que os caras são de gelo. O meu laser tá da hora. Não tá cruzado mais que nem era o outro, mas tá da hora. Ele atravessa os inimigos. Hashtag. 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 Doenças. Tenha você também a sua. Vamos acabar com o cara aqui. Olha só que beleza. Olha que beleza. Ah, vai pra lá. Tive que gastar uma bomba porque... Meu Deus, o cara me deu uma investida. Como assim, meu? Você é ranged. Você não é melee. Tá, 7 HP. Dá pra durar bastante tempo ainda assim. O Luca falou atencioso e não vacilar mais. Esse sumoler chato aqui, mano. Para com isso. Ganhei uma chave. Sagrada chave. Obrigado. Ainda bem que eu tenho piercing, né? Que eu consegui escapar dos tiros. Os portais estão dando tiro ou é pra sumir esses? Estão malvados, o portal? Acho que foi a impressão. Tem cachoeira aqui, né? Tão tipo no esgoto. Da hora. Hora da upgrade. Extra health and debris when replacing weapon. Gostei disso. Quando eu for trocar de arma, eu ganho vida, aparentemente. Continua a exploração desse lugar bonito. Oh, meu Deus. Espera aí, se esconde atrás dos blocos. Ah, se tem os blocos pra se defender, rapaz. Miliano de Isaac. Aqui você tem que usar essas técnicas pra alguma coisa. Os blocos são seus amiguinhos. Olha só o shopping. Vou recuperar minha vida. Obrigado. Tiro no bichinho. Tiro no outro bichinho. De onde tá vendo os tiros de fogo, mano? Eu não sei. Ah, dá aquele negócio de fogo ali, ó. Esses buracos, tá soltando chamas. E é obrigatório matar os peixinhos. Coitado dos peixinhos. Mas não faz nada. Mas tem que matar. Esses daqui eu acho que vão fazer alguma coisa. São blindados? Ou não? Talvez não. E aí, peixes? Vocês vão fazer alguma coisa? Dá noé de matar vocês. Vocês são tão bonzinhos. E aí, você é um boss? O que que é você? Oh, meu Deus. Você é uma coisa que me tirou HP. Isso é o que você é. Matei? Matei e ganhei o coração de volta. Obrigado por devolver o que você tirou de mim. Eu tenho uma chave e eu posso usar. E eu vou usar. Increase Max Ammo. Me dá aí. Valeu. Meu município tá quase acabando, né? Pra falar a verdade. Opa, peixinhos. Eu falei que vocês eram de boa. Agora vocês estão me atacando? Tô triste agora, hein? Estou triste. Vocês estão traindo a minha concepção. Exploda os peixinhos malignos que querem me morder. decepção desses peixes, viu? E olha só. Boss. Mas falta sala pra explorar ainda. Hum, tá acabando minha munição, hein? Que chato. Tem um shopping, não tem? Tem munição? Tem. Obrigado. Laser. Durará mais tempo em minha vida. E acabou. Agora é a hora do boss mesmo, né? Hora do terceiro boss. Quem é que vai aparecer aqui? I see... Olha, é um boneco de gelo mesmo. Soltando um monte de coisa de gelo. Com gelo pra tudo que é lado. Bem geladinho. Sai pra lá, picolé de satanás. Opa, opa. Tudo bem. Tá tudo tranquilo. Saca esses espinhos pra lá, malandro. Tirinho de fogo. Aí tá atraindo o movimento de gelo velho. Tá atraindo o movimento de gelo velho. Olha, vem tiro. Caçamba, caçamba, caçamba. Vou te explodir, cara? Vou te explodir ou não vou te explodir? Olha só. Usei o especial. Glorioso, não é? Gostou do especial? Eu achei bonito. Legal que o meu ataque é piercing. E ele é uma minhoquinha. Piercing e minhoquinha sempre causam bastante dano. Né? Eu também tô levando muito dano. Mais um especial e ele morreu. Perdi três corações. Tá ótimo. Recuperei um. Não tá tão ruim assim. Hora da quarta fase. Estou indo longe nessa segunda jogada, hein? Velos. E aí, meu povo? Olha só que legal. Explodiu o negócio quando esse aqui era. Mas eu explodi. Caramba, tô levando tiro de idiota aqui. Tive que gastar um especial. E mesmo assim não resolveu, né? Tem que ficar de olho, porque tem inimigos que simplesmente não morrem, né? Eles ficam disparando e só param quando finaliza a sala. Bom, a gente conhece isso do Isaac também, né? Não tem como. É a nossa referência. Vou falar muito de Isaac aqui. E aqui, o que eu faço? Pode atacar qualquer coisa de qualquer jeito? Não vai ter que acabar com o cara sem sair do lugar mesmo. Fiz de forma correta. E essa válvula? Ah, a válvula desligava a parada. Interessante e inteligente. Hora da upgrade. Bom. Eu vou pegar drops frequentes e melhores. Parece um efeito bom. Quanto mais drops, melhores. Eu tô precisando de corações. E se for corações bons? Caramba! Ai! Ô, preusga. Foi difícil de fugir desse aí. Quer dizer, não fugi, né? Porque foi difícil. Essa é a verdade. Tô com quatro corações apenas. E olha só, estou no shopping. Tem vida? Uma vida só. Que coisa. Recupera toda a sua ammo. Ou increase max ammo. Vou pegar, vai. Ei, nem tem dinheiro mais. Caramba, coração caro então, hein? Eu nem prestei isso no preço. Mas a vida é mais importante do que a morte. Por isso que eu tinha que pegar o coração. Meu Deus, como eu não levei tiro disso aí? Tá tudo bem. Eu sobrevivi, se eu sobrevivi é porque eu tô vivo. Eu acho. Que terrível, né, Lucas? Matei mais um carinha. Outro carinha de fogo. Menininhos fairentos. O que que isso aqui é? Um boss? Dois? Ah, falta fazer duas salas pra poder invocar o boss. Ah, então não é só chegar e matar o boss, né? Tem que fazer o número X de salas. Interessante, gostei. Mas eu tenho mais coisas pra encontrar por essa fase aqui. Não é hora de enfrentar o boss agora. Olha os tirinhos, olha os tirinhos vindo. Olha os tirinhos vindo. Ai, caramba, ainda me acertou. Quatro de coração. Eu não vou falecer. Vamos pegar aqui uma outra arma, porque trocando a de arma eu fico mais forte. Isso daqui é charge. Isso daqui é vulcan. Eu vou pegar o charge, porque eu não peguei charge ainda. Com boss. E spread. Então eu posso carregar meu tiro agora. Eita. Eu pensei que era de carregar, mas não. É de espalhar o tiro. Eu tinha uma metralhadora. Metralhadora de vocês! Aê! Caramba, tô perdendo toda a vida. Ele ficou confuso agora. Eu não tô enxergando o que tá acontecendo. Com o laser eu consigo enxergar melhor o que eu tava fazendo. Isso aqui fica difícil. Levei dano. É muita bagunça esses tiros. Não deveria ter trocado de arma. Nossa, é muito bagunçado, mano. Ah, acontece o charge sim. Só que pra isso, eu tenho que ficar sem dar tiros. Aí dá charge. Eu pensei que eu tinha que carregar. Segurar o botão. Aí o charge é sozinho. E gris max animal. Obrigado. Não tenho chave pra ir pra passagem. Então vamos pra outro canto. Eita, eita, eita. Que lugar cruel. Aí dá pra ver que os caras se prendem na parada. Explodir todos no tiro só? Incrível! Próximo. Boa. Boa. Boa de novo. Ó, o charge aparece ali em cima naqueles retângulos aqui, né? Nessas bolinhas. Não é nem retângulo e nem bolinha. São elipses ou retângulos de pontas arredondadas. Pronto. Mas tecnicamente correto. E tanto faz isso, né? Aí, meu Deus! Como assim, mano? Os caras já começam muito em cima, mano. Olha o dash. Boa. Correu. Opa. Muito tiro. Esquivei do que eu pude. É sério que eu não levei dano nessa sala? Incrível. Eu ainda ganhei coração. Isso é um boss? Parece que é. Criatura lacrada. Ah, pera, 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 pera. Esse é o mesmo tipo de lacre que tava lá no boss, né? Talvez eu tenha que enfrentar esse tipo de criatura pra abrir o boss, na verdade. Não é qualquer sala. Não é bagunçado. Eu tenho apenas três corações. Puxar nesse jogo pro boss, então, não é tão fácil. Como eu peguei uma chave? Vamos abrir a porta. Quem sabe não tem vida aqui. Um Fire Bomb, Crismax Amo. Não era exatamente o que eu queria, mas obrigado. Fire Bomb é um outro tipo de bomba. Tá vendo que ficou vermelha a bombinha ali em cima? Deve ser uma bomba mais forte do que a atual. Olha, levei um tiro. Dois de coração. Eu não creio. Esses portais me deixaram meio confuso, né? Eu pensei que eram inimigos. Mas são só portais, Lucan. Me dá vida. Me dá vida. É inimigo do bravo esse aqui. Vai, Lucan. Vai. Você só tem dois corações. Sobreviva. Esquivou. Boa, boa, boa. Sobreviveu. Coraçãozinho? Coraçãozinho. Obrigado. É hora do boss. Ai, ai. Pera aí. Cadê o shopping? Shopping aqui? Eu tenho dinheiro, hein? Mas eu tenho coisa de bomba, velho. Vou recuperar a minha munição, né? Que tá pra acabar. E aí, boss? Quem será na vez? É... Cro... É meio difícil de ler, né? Mas é o mago. É o mago que já causou dano. Só tem especial, causou dano de novo. Só tem meus especial e tudo já. Explode minhas bobas. Caramba, só tem de coração. Caramba, mago. Nem pra eu te fazer nada. Você já atacou fogo com o negócio. Essa é a magia maligna do além das trevas, bicho. Morre. Ah, droga. Acabou, né? Pois é. Que coisa incrível. Gostei do jogo, hein? No final das contas, o Anony te pareceu ser um jogo muito incrível. Estamos extravando várias coisas incríveis. Quantas coisas incríveis. Aí eu tô de novo aqui no meu lobbyzinho. Onde eu posso fazer lobbyzices. O que não é o caso deste momento. Bom, é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Monolith. Link para o download do jogo na descrição do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento. Pra dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Press Kit Play, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu!